Se você quer putaria, a hora é essa Pro DJ aqui do baile, vou tocar minha perereca Novinha, tá a peca Tu provocou o meu peru, agora é guerra Essa é a hora e o momento, tu pede e ele bota Nota, 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 nota comun fast, so short På, pá, 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 pána Pereira Vem cá pereira Vem cá pereira Vem cá pereira Vem cá perera Pá, 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 pá na perereca Se você quer putaria A hora é essa pro DJ aqui do baile Vou tocar minha perereca Novinha, Altá Pécala Tu provocou o meu piro, agora é guerra Pá 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 Na pereleca Vai Vem cá pererêca Vem cá pererêca Vem cá pererêca pra pás pá 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 Na pereleca Pá 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 Tu tá na pengereca Essa é hora e o momento Tu pede e ele bota Bota na xoxota Bota na xoxota Papa na perereca Papa na perereca Paca perereca Paca perereca Paca perereca Paca perereca Pana Perereca